Aí pessoal, esse aqui é um dos locais que a gente para aqui na Argentina, ó. Aqui é Uspajata, a última cidade, né, pra quem vai pro Chile, a primeira pra quem entra na Argentina, olha aí, ó. Aqui já é a Argentina, tá? E esse é o restaurante, um dos restaurantes que a gente para aqui na cidade. É uma cidade turística aqui da Argentina, que também é na época do inverno, né, que acumula muita neve. E estamos aqui, ó, o JBL aqui, ó, tá? E aí o pessoal pergunta, mas faz parada? Faz, ó. Para aqui, ó, no Los Patos. Olha aqui, ó. Aí, ó. Que aqui tem roupa pra neve, ó. Tá vendo aqui? E é isso aí, ó. E aqui nós seguimos viagem agora, atravessando a Argentina rumo ao Brasil. Rumo Uruguaiana, Porto Alegre, Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel, Porto Alegre, Florianópolis, Balneário Camboriú, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha no carro a Argentina aqui, ó. Que legal. Que legal.